Música Distinguindo Inês a Vavora e a esposa, Distinguindo Presidenta do Conselho Cultural, Sr. Michael Newton, Distinguindo Membro do Conselho Cultural, Distinguindo Membro do Líder Arábia de Prêmio Colado de 2004, Distinguindo Membro do Diretivo de Fundação Casa e Cultura, Distinguindo Diretor Interino de Casa e Cultura, Sr. Gilberto Vassilio, Distinguindo Ganador do Prêmio Colado de 2004, Sra. Lucille Velha Serra e Esposa, Distinguindo Família e Vitória da Natura, Boa noite! Boa menina nobre do Governo de Fosol, Boa menina nobre do Conselho Cultural, Na nobre do Diretor Interino de Casa e Cultura, Sr. Vassilio, E nosso colaborador no Casa de Cultura. Boa menina nobre do Governo de Fosol, E um colaborador no Casa de Cultura e Cultura. Boa menina nobre do Governo de Fosol, Está em Pedra para todos os outros, E o seu colaborador no Casa de Cultura, E o seu colaborador no Casa de Cultura, e a Tati Vavora, E, quer dizer, depois a palavra do presidente do Conselho Cultural, senhor Michael Newton seguiu a palavra do presidente a declaração do senhor Diego Basilio a palavra do senhor Wemmerer por sua apresentação titular por silva aliança cultural a domínio em parlamento a palavra do presidente do senhor Carlos Nesse seguiu a outra intervenção musical europeia a declaração do senhor Diego Basilio palavra do representante do ministro presidente senhor ministro Paulo Borda palavra do ministro de cultura que há pedido uma chance a despensa que não porto presente ao anoche ela vai agir um dado para mim é da 5ª parte de saúde anteriormente o senhor Basile e sou que pode representar o senhor ministro de cultura a ele depois o senhor sinto a palavra do senhor que é a raida do senhor a noite pode entregar o trem por lá de pronto a ministro de cultura para mim, a ministro de cultura e também o senhor e talvez o senhor Basile que vai entregar a espécie do senhor e a nossa palavra final é o garador e a o noite a espécie do senhor a nossa fase com o Futebol o senhor e o senhor O Senhor Piquero, Riva Flota e o Senhor Rui Filoseta, Riva Quintana, aqui não é necessário mencionar a declaração do Senhor Rosilho e a música do Senhor Piquero, que o Rui Filoseta, está a riva a peticão mais especial do nosso ganador, o dia de noite, o dia de noite, o dia de noite, o dia de noite, o dia de noite. O Senhor Piquero, Riva Flota e o dia de noite, 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 Ela considera sempre como sua tarea especial ser um embatador do entusiasmo para depender e ilustrar seu tempo materno apoiamento. E, de fato, ela trabalha na biblioteca pública, também como docente de espanhol e inglês na diferentes escolas secundárias e como locutora general do programa especial, tantas circunstâncias eram afortunadas quanto oferecer Lucil plataforma para expressar sua paixão. Na altura do lugar, aqui, Lucila dedica a organizar e realizar obvias atividades culturais ou metas, assim como o decorso consciente de nossa identidade e riqueza de nossa lenda e valor de literatura em geral de nossa herencia cultural. Para meio de quantos publicações e atividades culturais, ela deu um grande aporte no desenvolvimento de confiamento. Lucila apresentada e incontável programa literário, certa declamar, ou como apresentador, ou, entre outros, escritor e poeta, dando uma já conhecida maneira real e estudiada, como traductor e redactora, ela deu uma contribuição substancial na época que nos corroname de referência literária aqui. Na década do Brasil, a sala de papiamento e novela clássica de Frank Martínez Aion de Dödsfeld, que nos colocou a traduzir na papiamento como Tchangá. De manhã, o caso de la televisão ofertava a redação final de decenas de obras. A parte de texto literário, vou pedir a publicação do memorial, book de instruções de história ou que trata vários outros temas. Lucila dedicou-se para mais de 30 anos entre outros como secretário na Fundação Pierre Lover com a manejar e publicar o ensaio diário do prestigioso poeta Cuerçolino Aki. Na década de 2020, vou pedir a publicar seu primeiro leitinho de poesia Resonância. Na 2010, a salem Só o Palabra, na año 2003, a Miraluz, na década de Encuentro, na holandês com o Mundi, un selecção de poema de Lucilio Fred de Haas a traduzir na holandês. Na 2001, Casa Realca Otrogana Lucilio é distinção caballero do meu coordenador e o Rai Nassau. É sacerdade para ti? Um aplauso. Para ti, eu vou pedir a oportunidade. Aplausos Aplausos Nosso recebíssimo a Reda Korsen como foi. Aplausos 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 Amém. 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 por ter que aqui sete anos, uma pessoa para ganhar o prêmio a todos para a literatura. Esse é também o prêmio Assina Pescioso. Para cumprir com sua tarefa, vocês encontram o pessoal cada ano para formar um curado de cinco pessoas. Expertenham, vivem o terreno de um ano. Temos deemorado o dinheiro até o ano passado ganhar o prêmio oral. Um membro do Conselho Cultural do Presidente diz o jurado. Naquele momento que o jurado tornou de formar, não tem publicidade ou prêmio. Assina o jurado o traga dentro de tranquilidade, sem influência, de acordo. E creemem de vez em quando, de ano passado, a prova de influenciar quem ganha o prêmio. Ele não já foi politicamente, por exemplo. A Puma, não sei. Mas eu não falo. Mas eu falo. O jurado para os 46 anos já, todos eles já foram prêmios para o prêmio. E também a série do Tufo. E aí em que o jurado é consistir. E o Dr. Andrés Carlos, a ser como presidente. Sra. Esteván Haren Hart. Sra. Dr. Andrés Christa Reyes. Sra. Inistacia. E o professor Dr. Will Rutgers. E o jovem passado, aí no ano sem o quiema literatura. Em 1969, Pierre Louvre. Em 1977, Alice Muliano. Em 1983, Sonia Gamas e Bully Van Leeuwen. Em 1989, Tep Maroc e Cair de Hacer. Em 1995, Jules de Palme. Em 2001, Frank Martínez Arion e Fundación Pierre Louvre. Em 2007, Niga e Curie, IE Resilienzi, IEA e Acti 2004, Jules de Palme. Um listo prestigioso para o premio colar de brote prestigioso. Jules de Palier. Obrigado. Aplausos 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 e com paixão a palavra é introduzida de nossa gente paixão, paixão de vida paixão de trabola para me trazer realmente o honor para que não abençoe e declarar agora um poema fora de ecologia só a palavra e me digo que isso é tão difícil para se escorrer para a flor para avisar qual tem o poema em algum o Lucille seguro usa a minha espécie como se conhece é um declamador aqui tem como título Tempo Implacável Mano de costume Sólo lo subi Hari Bahá esconde Pépoi Beblôs Mani Se Viento lo cari se aturmata e seru Paculamã e unha cuicu Di esnã enquaduna pa historia Boque O que é 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 da memória O que é o que é o que é de o que é o que é o que é Se tem corrente de tempo, tempo dá-se com os turmescos. Tô contra a tua lógica, me dá corta safira e chamada montanando em platina, para o tempo não por destruir o que milagra na herência. Obrigada, senhora Rocinha. Me quero aderir a senhora Coberna Rutgers, que também tem uma apresentação para a senhora Lucie, o título de sua apresentação é da Lucie Beriaset, que eu darei a anatomia, é para primeiro. Excelentes, dames e heren. Mas esse dia, não é para a senhora, não é? É mesmo que eu quero aderir a senhora. É mesmo que eu quero aderir a senhora, que eu quero aderir a senhora, que eu quero aderir a senhora de garante, que elevação que foi muito obrigado a Zorana, pela Assemble, porque ele que se interrogou a sua cultura, para melhorar o a ter uma forma de Rituristica do que se foi um conhecido com um conhecimento, com um livro e novella, que, em Número, não se lembrou. E que também não se lembrou. De Brot, que era de Antille, e principalmente Curaçao, um próprio culturário-erfboel, que foi inventário-en-inventarizado e foi construído. Nós temos isso em 1948. Naquele momento, foi um dergelo que o ponto ainda não foi de verdadeira, porque todos os partidos que estava no papilhamento, não foi de verdadeira. Temos essa questão de uma questão de um, que é um aprendizinho, como o livro de Brot, a análise de literaire ativitação em 1948, O que ele não tinha sido o que era um problema, ele era um problema. O que era literatura da Curacao é muito importante, que era algo que se apete a que a ela. O que era um pensamento de cultura de cúmeras de cúmeras e ação, a autonomia, como você quer, da toda a uma população. Ele criou de um pensamento local do principal, e a sua vida, contácte de terça, com ação com a área de Caribe, com a área de todo mundo. Não só para letras, mas para todas as artes, em um intercântese. A partir da literatura, eleva-se um um especialista. Ele queria não apenas uma biblioteca, mas também uma antelha-se bibliografia, uma antologia de antelha-se, um herduto de antelha-se, Ele criou de ferocomitees sobre o museu, danse, schilderbrut, literatura, film, fotografia, folclore, leituração, de kinder-en-jeugd-boese e um comité. Deze detalhe-nau-keurige plâne, haviam em alta tempo em cada vez em. Deze detalhe-nau-keurige plâne bleken achteraf de processen persistente visie te zijn, die hij in een eerder stadium doordacht moet hebben. Aan de verdere uitvoeringen van kon hij niet echt meer meewerken, omdat hij al in 1952 naar Nederland stok. Ten aanzien van de afdeling folclore vroeg hij Pierre Laufer om meewerken. Het blad Florido Royale zou deze dan ook als mister folclore parodiëren. Met hem, Pierre Laufer, hebben we een tweede voorganger van de Curaçaanse literatuur in het vertier. Waar de brot de eigenheid van het eiland in het Nederlands vormgat, zou Laufer dat doen in en met het spartementen. Pierre Laufer was niet alleen een groot dichter, maar ook een verdienstelijke columnist en begnadigd verhalen verteller waarbij je in zijn talrijke kortverhalen zowel aanstoot bij de orale traditie als een nieuw geschreven traditie is te ontwikkelen. Van strak gestructureerde verhalen waarin alles met alles samenhoudt en waarin geen zin zonder betekenis is en waarin elk woord en elke zin een functie heeft voor het totaal. Wat zijn verhalen steeds meer en ook nu nog grote zettingskracht heeft. Tot in de jaren 60 werkte Pierre Laufer in twee, zelfs drie talen omdat hij naast het papimento toen ook nog in het Nederlands schreef en zelfs pogingen ondernam om in het Engels te publiceren. Maar nadat hij was teruggekeerd van een reis naar Nederland en Engeland, koos hij definitief voor het papimento. Hij nam hem liever centrale positie in in de zich ontwikkelende papimentstalige literatuur dan het marginale in de Nederlandstalige en Engelsstalige. Waarom kom ik nu in het verhaal met deze twee grote namen? Deze twee auteurs, Collard Brot en Pierre Laufer, personifieren met hun streven naar culturele autonomie en het papimento twee belangrijke en zelfs essentiële facetten van het literaire werk dat we vandaag met de Collard Brot prijs voor literatuur bekroken. Culturele autonomie en papimenten. Niet in gekoesterd isolement maar in het besef vanuit een sterke eigen positie verbonden te zijn met de regio en de wereld. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de lokale poëtische productie zich tot een grote gevarieerdheid van vorm en inhoud. Enkele tendensen, ik noemde drie in deze moderne poëzie, waren de keuze, maar de keuze tussen aanhalingstekens, tussen een aan stylistisch gebonden vormgeving in de Europese traditie, je zou het kunnen zeggen de euro-anziliaanse poëzie, of we zich richten op Afrikaanse orale elementen van rekening in klank, een afro-anziliaanse poëzie. Een tweede tendens was de keuze tussen een op engagement gerichte poëtische inhoud, zoals die vooral in het jaar 60 en 70 opklopt, met sociaal-maatschappelijke kritiek, je zou het kunnen zeggen de sociale lirica, de lirica, sociaal, en een meer persoonlijke en op de eigen emoties gerichte poëtische inhoud, de persoonlijke lirica, de lirica, personal. En een derde tendens was de opmondeling voortracht gerichte poëzie die aansloot bij de orale traditie, de gedeclareerde lirica en de poëzie die geschreven werd met het oog op een leespubliek, met een boekje in een boekje, de geschreven lirica. Deze drie genoemde tendensen verenigen zich thematisch en stilistisch in het poëtische werk van de auteur die we vandaag bekronen. De idee van de culturele autonomie en de moedertaal als centrale kracht erbij. Lucille Bergeracet weet in een literaire traditie te staan. Ze zegt zelf op jonge leeftijd beïnvloed te zijn door Maria Penonda Abad die in het Spaans schreef. Zo publiceren ze over de traditie van de banderita en over de belangrijke jaja figuur op het eiland, naar aanleiding van de uitrekening van de chapitie Plata in 1989 aan Jean Ben-Henriques. Ik citeer Lucille. Ik heb ook veel te danken aan Pierre Laufer, Louise Daal, Antoine Madour en Alice Gugliano. Ze zei het in een interview met Eitel Brugge en ik denk ik dat niet. Lucille Bergeracet vertolkt een literatuuropvatting die haar literair vak vooruitstap serieus deed. Poëzie biedt haar de mogelijkheid, haar persoonlijkheid, met haar omgeving te verbinden, zowel de alledaagse als de sociaal-politiek-economische en de cultureel taalkundige werkelijkheid van Rijnland. In haar metagedicht, een gedicht over de dichte zelf, Miliera, uit haar debuutbureau Resonantia, blijft ze uw liefde inspirerend tot poëzie. Nos incventro a serbi di inspiração pa puro poesia. Na momenten que nos toque, toque fondos in nos alma y disolvê, ta nasce poesia. Haar trede bundel heeft weliswaar zo'n koop palabra, maar ze lees zich niet alleen maar verbonden met haar eiland en de mediebewoners ervan. Literatuur is expressie en communicatie. Wanneer we literatuur niet alleen opvatten als tekstproductie, maar ook als leesproces en alle aspecten die bij de tot stand komen van die teksten in hoog zou nemen, het schrijven, het redigeren, corrigeren, de presentatie door middel van voortdrag, de distributie van die teksten via de gesproken media, boekhandel, bibliotheek, de kritiek van recessenten en lezers, dan moeten we constateren dat Lucille Berri Hazet zich op het hele veld van die literatuur decennia lang en met niet-aflaatend enthousiasme en toewijding intensief heeft beziggehouden. Er is een exclusieve, personalistische literatuurofvatting die van vooral gestelde meningen en standpunten uitgaat en een inclusieve literatuurofvatting die literaire werken naar vorm en inhoud zoveel mogelijk recht doet. Lucille heeft taalrijke auteurs en hun werk met deze inclusieve benadering kritisch begeleid. Inclusiviteit en solidariteit staat centraal in haar wijze van begeleiding van beginnende en nog onzekere auteurs. Als Lucille het onder ogen had gehad, kon je erop vertrouwen dat het wel goed zat. Naast haar creatieve poëtische werk was ze op het brede terrein van lokale letterkundige leven, ook en vooral door haar persoonlijkheid, baken en rots van oriëntatie en inspiratie, raadgever en geweten. Steeds vanuit de grondidee van onze grote erfdragers, culturele zelfstandigheid en het beland van de moedertaal. Dat is niet met haar, verder in de tijdste te heen, daarvoor hebben we het rapport van de gilie. Bekantig voor dat. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een persoon of instantie die zich bijzonder heeft geprofileerd in een bepaald onderdeel van de cultuur, volgens een vooraf vastgesteld schema. Dit jaar wordt voor de achtste keer in de geschiedenis de prijs toegekend aan iemand die zich verdienselig heeft gemaakt op het terrein van de literatuur. Zoals het reglement van de Colare Brotprijs bepaald, wordt jaarlijks door de Consejo Culturaal Corsaux een jury genoemd, bestaande uit één uit haar midden te kiezen voorzitter en vier leden. Deze jury brengt advies uit aan de Consejo Culturaal Corsaux, die dit advies vervolgens doet toekomen aan de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport. De jury, de door de Consejo Culturaal ingestelde jury voor 2014, bestond bij de volgende persoon. De mevrouw Esther van Haaren-Hart, professor dokter Wim Rutgers, mevrouw Inie Stacia, mevrouw dokter Anders Christa Weijer en vond ik betekende als voorzitter. De werkwijzen van de jury. De jury heeft een lijst samengesteld van alle uitgave sinds 2007. Het laatste jaar door de prijs voor literatuur werd toegekend en die gerekend kunnen worden door de literatuur in de ruimste zin van het woord. De jury merkt daarbij op dat men zich zou kunnen afvragen of alleen in druk verschenen uitingen van de traditionele literatuur, proza, poëzie, jeugdliteratuur en uitgaven ten behoeven van het literatuuronderwijs, in aanmerking mogen komen bij het toekennen van de literatuurprijs. Naar het oordeel van de jury valt het rechtvaardig op de grens ruimer te stellen. Men zou bijvoorbeeld ook uitgaven over de literatuur of schrijvers dan wel literaire vertalingen erbij kunnen betrekken. Verder zouden ook allerlei vormen van niet gedrukte literaire expressie en activiteiten op het terrein van de uitgaven van literaire werk, of meer in het algemeen het stimuleren van de literatuur, in aanmerking kunnen komen voor erkenning in de vorm van de colladebrotwijs. Bij de keuze van een voorbedragenkandidaat heeft de jury zich dan ook deels laten leiden door deze gedachte. De voordracht De jury heeft unaniem besloten, u, dat is de minister, te adviseren om de colladebrotprijs voor het jaar 2014 toe te kennen aan mevrouw Lucille Berry-Hasset, voor haar verhele oeuvre en de talloze activiteiten die ze jarenlang heeft ontplooid op het terrein van de literatuur in de breedste zin van het woord. Overwegingen Mevrouw Berry-Hasset publicerde sinds 2007, het beginjaar voor onze periode de jongens veroordeling, een tweetal dichtbunders, de weten Sock to Palabra in 2010 en de verzamelbunders in Quintro, Ontmoeting, Hoenst-Rixondische Poemenaam van 2013. In haar verdichten geeft zij uiting aan diep menselijke gevoelens en emoties en blijft haar beheersing van de taal tot in de perfectie. Die taalbeheersing is een uiting van immense liefde voor haar nieuwe taal, het papiemens, behalve haar eigen poëzie, op tal van andere manieren tot uiting komt. Van jongs af aan heeft mevrouw Berry zich ingezet voor het papiemens, zowel in het woord als het schrift. Zij heeft haar medewerken verlinkt, terwijl het initiatief genomen voor taal van activiteiten van het papiemens en het werk van de filosofische schrijvers onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Zij begeleidde medewerken en corrigeerde hun werk zonder daarover in de publiciteit te treden. Het is een wel haast onmogelijke opgave een opzomming te maken van al wat mevrouw Berry Hasset in de loop der jaren heeft gedaan op dat brede terrein van de literatuur. Op het gevaar af andere activiteiten te kort te doen, wil de jury in het bijzonder wijzen op de inzet van betrokkenen voor het behoud van het werk van Pierre Lauven en op Tjanga, de indrukwekkende vertaling en conculens van de roman Dubbelspel van Frank-Martinus Arion, die in 2011 beschikt. Samenbattend kan gezegd worden dat mevrouw Luceo Berry Hasset zich op vier terreinen heeft onderscheiden. Haar creatieve werk in de vorm van poëzie en voortdrag, haar getaalwerk, haar bestuurlijke en organisatorische werk op cultureel gebied en het coachen en begeleiding van een groot aantal auteers. Dit is zo maart 2013 getekend door de tijde van de vrienden. Dank u wel. 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 Dit10e, ik begrijptde. Dank u wel. Dank u wel. Eu espero dar um pouco o passele e o título é o programa The Best is Yet to Come. Doutorenti, perintim, e que das em dia. Amém. 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 Que pena sonho? Ta sonha no e ta sonha cu ta iope O ta iora e ta iora Panubia primiakuno che passa Pari plakia seti su mentrania Ma... Penadonos apena lá Fe... Substância de esperanza Da consolé E percura Pa xelo ser a cara E ora xelo que? Xelo Dizidi de critahari Manda pendi xonde Ava xelo 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 Aqelo Ava xelo Ava xelo Em Berlim, a ordem ortogás dia 04 de maio de 1959, 04 de maio que a feita de nascimento de Colado Brock também. 04 de maio de 1959, Colado Brock acumulou 57 anos e acabou de ter uma carreira baixa e replada atrás de novo. E a minha pequena marchada é uma coincidência. E a minha pequena muda para a casualidade, a começar a portogás é o prêmio de grande, viva a feita de nascimento de nosso grande Colado Brock. Pensei também, minha pequena, com nosso prêmio Colado Brock, está por menos mais grande que o prêmio de grande. E agora a minha pequena, vendo o corso em toca, ainda não há em su... Su grande ministro Colado Brock, está convencido com nosso prêmio Colado Brock, está mais grande que o grande. E pelo motivo de um agitamento, estou muito contente de poder apresentar-me noche da representação dos primeiros ministros, para pôr outro galho que me requerda em maior reconhecimento que nós conhecemos aqui na pessoa. Conforme a teoria do psicólogo Abraham Maslow, há em reconhecimento e respeito de um nível de desenvolvimento mais alto que um ser humano que logra em sua vida. Obviamente, obviamente, fi, papai, sim, nunca, é aí valor, é aí respeito, obviente o reconhecimento de sua comunidade. Obviente essa resposta extravagante também, nenhum tempo não fracassado para esse respeito, reconhecimento e valor na comunidade. Tentando-me, estamos atrás quietos, fazendo o que está vivo no nosso coração. Nada assim, pessoas não estimam o nosso país, nada assim, pessoas não estimam o nosso gênero, e no caso aqui, nada assim, pessoas não estimam o nosso gênero. E nada mais bonita com o reconhecimento espontâneo, com a contribuição, com a sal e com a alma. Nada mais bonita com a comunidade abraçada e visada, nossa reconhecer e nossa contribuição. E esse é o Sin, tentamente do que nós precisamos hoje. É o nosso sin, com a sal e 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 com a sal. Bravo. Obrigado. 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 Agora temos que minha própria empresa empresta com as outras. Portanto, nós existem várias pessoas instan��� datam muito para que eles contribuíram. Nós pessoas prestam aيتam do superior ser e apresentam uma grande valor, uma grande necessidade, maravilhosa pessoa positivaрезadora, isso e voce também. O que sei também, ministro de Enseiança de Ciência e Cultura e Deportes, é felicitar, o senhor deve ser, tudo o que ela faz, de acordo com o pessoal em geral, particularmente para a área desamilitaria. Não está convencido que o escopo está um bom escopo. E não está em discussão, nem demorado, mas de pouco para fora, não tem. Contra a todos os companheiros, tu rendes um ano de ti por fim, que o senhor merece. Dá-lhe a força, senhor. O que é a entrega do Premio Colado Brot. O Premio Colado Brot consistiu em um botão, com um bloco de ouro que pegou em uma cinta verde. Também é um certificado, mas com um bloco continuo. Também conseguiu um bom escopo, o primeiro máximo e mais prestigioso, o governo me consulta o programa que demonstra de aprecio a apresentação excelente que há aqui por terreno de literatura. Eu sei que com uma chamada orgulho, me queria amarrar, por fim, a senhora Lucila Dereza. Até da prova a mente, não sei se ele encontrou um aplauso. Aplausos 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 O governo de Corsol está otorgar o Premio Polar de Bronte em 2014 na senhora Lucille Berriacet para sua prestação excepcional de bateria de literatura pessoas que destacaram o seu trabalho artístico de forma de poesia e declamação seu trabalho como tradutor de obra literária seu trabalho organizatório e de manejo de bateria cultural e sua guia e formação de diferentes autores formado a ministro-presidente senador Ibar Ashes ministro de Ciências e Ciências e Cultura e Deportes senadora Críndio Dic por só dois de meio um grande amorosa um grande amorosa um grande amor um grande amorosa o guia e a cinta a plama aguenta tem sus coche palavra, força, montona salí andando tem simispertar tambua, roncas, que era noche gustavo, não devo mais e palavra calma tem simispertar quando é um sinispertar danco lo abriramoli Um maneira mesmo Um dia seguinte 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 Muito obrigado, muito obrigado, senhora Lucilio Nosso nosso número 100 Também gostei da senhora Lucilio O que é o que é isso? É isso. O que é isso? O que é isso? Everyone must leave something behind when he dies. Something your hand touched someway, so your soul has somewhere to go when you die. It doesn't matter what you do, so long as you change something from the way it was before you touched it into something that's like you. After you take your hands away. Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Distinguido Senhora Gobernador, Senhora George, Membro da de Gobierno de Minos País, Membro da de Consejo Cultural do Corsão e Membro da de Murado do Premio Colado Grot, que há aqui, tu encargador e prestigioso premio, tu empleado na minha casa e cultura, dama e caballero da minha invitada. Me está contento com o vosso querido. De mim, na circunstância, não está tudo que hende na porta que eu ver, pero me dinam de meu coração, sim. Também é isso que despedir definitivamente e de quem me dá muito mais sim. Minha paixão da partilhamento e da cultura da minha vida e da mantenha vida. Da unha paixão que ponemi viva, sim, traga, estima, minha ocupação, e lhe que me sente como da ser-me uma coisa útil sem considerar um possível premio para sobrar o que nasce, foi o meu trabalho, na que causa, dá-la e dá-la e dá-la no premio. Literatura necessita acessível para toda a gente. Leza, que é um veículo para a gente ciência, para o desenvolvimento da nossa inteligência, e mais ainda, da nossa sabidoria, para nos adquirir cultura, para a educação e nossa voluntad humana que o que serve para o mundo mesmo. Cabe a gente que serve cara, coisa, caso, com consciência e com amor. Eu estava tendo 10 anos, em tempo, o maestro, o meu guru, o meu irmão Guilhô, assinou-me o e-book e-tú-l-book da conselha. Não era um solo dia passado, se eu que eu amo a paz para outro, o conhecimento e a sabidoria que eu amo a elegan a adquirir. Te aconsejo como tu mano, serio, e que eu sei em prática de toda a plataforma na minha alcance. É um atraso de uma gente na nível de ensinança avançada, tava da minha placer treinando o tesouro valioso, literatura, mas que desatim nota para formar parte oficial do currículo. Ojalá nos docentes tenham a todo nível de ensinança cinha e desenvolve na mesa para ter devido capacidade de mostrarmos muito o entusiasmo, o jeito, o peso precioso, a imitação real de palavra, velha de palavra, e toda a quantidade de elementos de literatura pura língua, e claro, literatura paquemente, em particular, que é um presente para a nossa vida mais rica. Seu último treinta anos recordando na canto da Dani e Gregory admirado e amoroso esposo que é de Silvini. Gregory e Silvini dica a ressonância e tava de mais de crítico e de mais inclemente que existe. Dante Greg fa incontável com o seco nam que é fácil que vai adunamente ora na lago de Iliá que será dedicado a cabo proieto na tempo será de mistúdio e dante per coque coque por dia na sua devido tempo que é muito no sinta conversando rato de am generar energia nova passiva da Iliá se Iliá ora larga que é de madrugada pero no co fanatismo sino co paixão Provo o fanatismo significa antagonizar rebeldear contra outra lenga e outra cultura lo que dá ofensa para nos lenga que nasce para a própria forza Papi am su vela lo nombria más tanto se nos paga pela de outra lenga e cultura promover o paixão e conhecimento significa reconocer mérito da lenga mes significa contribuir efectivamente na sua desarrollo e na sua sobrevivência que brilha como patrimonio cultural intrínseco e natural e padrinho para turismo e te picanam na un bom pausa mi periculti lo que Ray Bradbury astir vindo su buco e farm height 451 publica na 1953 26 picanam must leave something behind when he dies something you hadn't touched someway so your soul has somewhere to go when you die Não importa o que você faça, tanto que você muda algo do jeito que foi antes que você toucha, a algo que é como você, depois que você se despegue. Eu sou até dentro de uma forma. Eu me tomo um colega, talvez ganador de FEMP aqui. Por certo, não me quero. Mas agora eu vou te dar bem, então eu vou te dar uma verdade, de emoção e de alegria. E assim eu vou te dar uma forma de pagar atenção e de noite. Eu tenho muita bomba, mas eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. Mas eu vou te dar um abraço. Obrigada. A senhora está nascida aqui, começamos a tomar cinco em uma. Nós vamos ficar uma coisa com a gente. Nós vamos ficar uma coisa com a gente. Nós vamos orar desde aqui agora, por um trabalho. Um brindis para o apoio, um patrio bom merecido. Por como é que sei? No nome do governo do Torsão, eu quero que eu me dê uma dante calorosa, uma presença, uma casa e aqui de presença, um acompanhamento de cima da Riva e de lá bonita aqui. Eu quero que eu me dê uma dante especial também a senhora governadora do Ciro Dóquio, que eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. Eu vou te dar um abraço. Tchau! Eu espero que a noite tenha um agrado para a nossa cidade, para a nossa cidade, para a nossa cidade. Pouco a pouco, eu quero pedir para nós darmos espaço para a senhora governadora para sair do primeiro lugar. Então, depois de ser doce, nós mandamos para a gente, para nos forar seu impacto para nós, Ana André Luiz. A CINTA E palavra, galopia e cocota, ritmico e não cintura, não colo a piramoli. Maneram espolipa, piamento, sentimento, curração. Cheiaia queda manera, un rosa de candela, na sulembna, cologa. Maneram espolipa, piamento, sentimento, curração. Cheiaia queda manera, un rosa de candela, na sulembna, cologa. Cheiaia queda manera, un rosa de candela, não colana e colana. Andando, densi misperta, tambua ronca a schera noci. Busta a boca, nebo mai, e palavra calopia e coccia. Renni conto, ten an cintura, dan coloa piramoli. Manera mescoli, papiamento, sentimento, burra son. Renni conto, ten an cintura, dan coloa. Manera mescoli, papiamento, sentimento, burra son. Che ya ya queda manera, un rosa di candena, na sulemna cologa. Un raya cinta, plama cuenta. Ten suscochi, palavra, forza, montona. Sali andando, densi misperta, tambua ronca a schera noci. Busta a boca, nebo mai, e palavra calopia e coccia. Ritmi conto, ten an cintura, dan coloa piramoli. Manera mescoli, papiamento, sentimento, burra son. Che ya 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 queda manera, un rosa di candena, na sulemna cologa. Manera mescoli, papiamento, sentimento, burra son. Che ya ya queda manera, un rosa di candena, na sulemna cologa. Che ya ya queda manera, un rosa di candena, na sulemna cologa. Che ya ya queda manera, un rosa di candena, na sulemna cologa. Che ya ya qua ma eraANTA. Che ya ya queda manera, un rosa di candena, na sulemna,icy, burra son. Che ya ya queda manera, un rosa di candela, na sulemna cologa. Legenda por Sônia Ruberti